Capitão Sparrow! Veio se juntar a nós, rapaz. Seja bem-vindo a bordo. Vim para encontrar o homem que amo. Eu estou lisonjeado, filho, mas meu primeiro e único amor é o mar. Qual é o seu objetivo em Port Royal, Sr. Smith? Diga sem mentir. A minha intenção é comandar um destes navios, formar uma tripulação em Tortuga, atacar, pilhar e saquear até ficar exausto. Acho que o que ele disse é verdade. Se o que ele disse é verdade, ele não nos diria. A menos que ele soubesse que não acreditariam mesmo sendo verdade. Acho que poderíamos contar um ou outro onde nossos tesouros estão em Tortuga, caso um de nós sobreviva. Meu tesouro está bem na sombra de duas palmeiras numa cova sem marcas em Aruba. E o céu? Não tenho tesouro. É na Terra que você está a salvo, Jack Sparrow. Por isso a Terra irá com você. E o jarro com terra vai ajudar? Se você não o quer, devolva então. Não? Para! Isso não! O que você está fazendo? Um, por que uma bebida vil que transforma os homens mais respeitáveis em completos patipes? Dois, aquele sinal tem mais de 300 metros de altura. Toda a Marinha Real está procurando por mim. Acha mesmo que há a mínima chance de alguém não nos ver? Mas por que acabar com o Ron? Sabe aquela sensação que dá às vezes quando se está num lugar alto? Um desejo de se jogar? Eu não tenho isso. Eu te amaldiçoo por respirar, seu maluco idiota! Eu não acredito. Jack! Droga, eu já estou acordado! Mas ainda estira mal. Boots Trap Bill, você é o mentiroso e passará a eternidade neste navio. Pode ir à Terra. Mas só na próxima vez que atracarmos... Ora, ora. Jack Sparrow, não é? Capitão Jack Sparrow, por favor. Mas eu não estou vendo o seu navio. Capitão. Uma bússola que não aponta para o norte. Achei que sua espada fosse feita de madeira. Você é sem dúvida o pior pirata de quem já ouvi falar. Mas ouviu falar de mim. E nem o calor de um corpo de mulher. É melhor começar a acreditar em histórias assombradas, senhorita Turner. Está vivendo uma! Scarlett! Não sei se eu merecia isso. Gisele? Quem era ela? Como? É, talvez eu merecesse. Macho! Pai! O que? Comodoro. Vai realmente matar meu salvador? Creio que obrigado bastará. Encontrou a companhia de comércio das Índias Orientais, não foi? Pirata. Enfoque! Preparar! Apontar! Não atirem! Tem uma mulher com ele no cofre! Vamos atirem ná-la também! Senhor, eu tenho a impressão que é a sua esposa. Onde está o Jack? Ficou para trás para nos dar uma chance. Ele gosta de ver como está para a ação do Capitão Norrington. Eu sabia. Comodoro Norrington. Como está para se tornar? Um distinto cavaleiro, não acha? Ele gosta de você, sabia? Dizem que é a última moda em Londres. As mulheres em Londres devem ter aprendido a não respirar. E uma garrafa de ron? Qual o dia? Mataram todo o resto. E uma garrafa de ron? Escuta, Pig. Como eu vou poder fazer uma mulher honesta disso aí? Daquilo! Dela! Perdão! Dela! E essas coisinhas? São nossos filhos. Melhor não olhar eles nos olhos. Madrinha e padrinho podem vir também. Ah, eu olhei teus olhos. Cobrirei suas costas. Eu estou preocupado com a frente. Cuide do barco. 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 Ah, cuide do barco. Fico com o rapaz. 99 almas. Mas será Sparrow que pode viver com isso? Condenar um inocente, um amigo a uma vida de servidão em seu nome enquanto vaga em liberdade? Ah, sim. Vamos dividir o grupo? Alguém vai pular. Tá aí uma coisa que eu quero ver. O Sparrow pula, acha o navio e recupera os cálices. O Sparrow? Por que o senhor acha que ele vai voltar? É, por que o senhor acha que ele vai voltar? Você tem seu pagamento? Uma alma para servir em seu navio? Ela já está lá. Uma alma não é igual a outra. Aham. Então é fato que minha proposta é boa a princípio. Agora a questão é preço. Ouvir falar de você e você sabe quem eu sou. É, o rosto é familiar. Já ameacei o senhor? Você está na presença de... George Augustus, duque de Brunswick, Lunenburgo, arquitesoureiro e príncipe eleitor do Sagrado Império Romano, rei da Grã-Bretanha, da Irlanda e de você. Eu não me recordo bem. Os peregostos acreditam que Jack é um deus em forma humana e eles pretendem lhe dar a honra de libertar-se da prisão carnal. Ai! 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 Eu vou pra cá, eu vou pra cá, Pig. Diga o seu preço. Seu nome é Beatriz. É minha pobre irmã, viúva. O que é aquilo? Senhor Gibbs? Sim. Pode jogar o meu chapéu se quiser. É claro, senhor. Viva! Agora vai pegá-lo. Por que acha que tem valor para a tripulação do Bérola Negra? Minha mulher fugiu com o meu cão. Estou bêbado há um mês e por isso não dou a mínima se vivo ou morro. Perfeito! Para ser franco, nunca naveguei na minha vida. Pensei em sair e ver o mundo enquanto eu não sou jovem. Põe a sua marca. Desde, rapaz, eu quero cruzar os mares. Assine a lista. Eu tenho um braço e uma perna ruim. Vai para o sexto da gávea. Eu sei o que eu quero. Próximo! Como estamos indo? Incluindo aqueles quatro, estamos com... Quatro. Soltem os cabos! Cachorrinho! O que está fazendo? Aqueles homens estão atrás do Jack. E o Jack está nesse bote. Eu vou fugir nadando. Como ouça fazer exatamente o que eu faria se fosse você? Karina, pare com isso. Não, 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 não pare. Isso não faz sentido. Cala a boca, garoto. Não ouça o que ele diz. Continue. Continue. Lois, vai logo com isso. Não, por quê? Mas por que eu faria isso? Para fazer dela uma mulher honesta, Jack. Felicitações. Hoje vai casar. Nós podemos começar? No celeiro vai ter lua de mel. O que fazem as chaves? Abrem coisas. E dentro do que a chave abre, há uma coisa de valor. Então nós vamos procurar o que esta chave abre? Não. Se não tivermos a chave, não podemos abrir aquilo que não temos com o que abrir. Então, de que adiantaria encontrar o que precisa ser aberto, e que não temos, sem primeiro encontrar a chave que o abre? Oh, foi rápido. Tudo parte do plano, né? Excelente, qual é o que eu fiz a metade do trabalho? Nós fizemos o quê? Sabíamos que viria buscar. Vamos navegar, homem! Mas e o Jack? Eu não vou embora sem ele. Oi! Eu vou sim.